Ontem, na plenária ordinária, estava, como o colega Fernando Costa comentou, o retorno às aulas, depois de um tempo sem nos vermos, a necessidade de se dar um tempo para extravasar a alegria do reencontro e do reinício do nosso trabalho. Agora, nesse último período da nossa gestão fundadora, em que vamos buscar consolidar o muito que nós já realizamos nesses dois anos e preparar o terreno para o que nos sucederão nessa tarefa de construção do CAL, que é conjunta, não só no tempo presente, mas especialmente ao longo do tempo, que nós tenhamos capacidade de preparar o trabalho para deixar o norte definido para os que nos sucederão, e sempre inspirados naquelas lideranças que nos antecederam. Então, muito bem-vindos todos e vamos lá, vamos ao início da reunião. Eu peço, já temos a pauta na tela, vamos fazer a leitura da pauta e a verificação. Já há, inclusive, uma solicitação de inversão de pauta, mantém, não é? Isso. Então, vamos lá, eu vou ler como proposto. Na sequência, o item 4, discussão e aprovação da ata da sétima reunião plenária ampliada, que creio que está já com os senhores e senhoras. Cinco, 30 minutos de comunicação para os presidentes e conselheiros, para entrarmos na ordem do dia. Foi solicitada uma inversão de pauta para que nós, para que dê mais um tempo de conclusão de alguns trabalhos realizados ainda ontem, tanto pelos colegas presidentes em sua reunião, quanto na reunião que tivemos à noite da comissão gestora do Centro de Serviços Compartilhados. Então, a proposta é que nós iniciemos pelo item 6.3, que trata da primeira Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo e o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos, que implicam também na candidatura brasileira ao Congresso Mundial de Arquitetos de 2020, cuja candidatura já foi apresentada e deverá ser defendida agora, em agosto. O colega Sérgio vai falar sobre o assunto. Então, nós iniciaríamos pelo item 6.3. Na sequência, o item 6.1, que é o relato da Comissão Gestora do Fundo de Apoio Financeiro dos KUF, com posição para 2004, perdão, perdão, esse item com posição para 2014, não, eu creio que não é parte. 6.2. Na sequência, o relato da Comissão Temporária Gestora do Centro de Serviços Compartilhados do CAL. E, com isso, encerraremos o trabalho de hoje. Amanhã, teremos o item 6.4, Planejamento Estratégico do CAL, que tem o modelo de atuação do CAL e o desdobramento da estratégia nos KUF. A única dúvida que eu tive aqui, eu quero consultar o colega Simão, vai ser discutida a composição de 2014 hoje aqui, da Comissão do Fundo. Ah, já tem uma proposta? É, que eu não soube que a Comissão tinha se reunido. Então, está bem, vamos lá. Então, a proposta é essa, a pauta como está apresentada, só que com a inversão do item 6.3, que passaria a ser o primeiro item de pauta. Os colegas estão de acordo? Alguma dúvida sobre a pauta? Tudo bem? Podemos proceder à inversão de pauta e iniciar a ordem do dia por aquele item. Então, está. Consideramos, então, aprovada a pauta e vamos, então, para o item 4. Discussão e aprovação da ata da sétima reunião plenária ampliada. Peço, por favor, que coloque na tela, já está. Em discussão, alguma contribuição, sugestão, correção ou aperfeiçoamento da ata? Colega Cláudia Pires. Um esclarecimento. Que horas foi colocada essa ata? A ata da reunião ampliada. Que horas? Bom, eu pergunto. Daniela? Zé Mauro? É o mesmo? Não sei se é o mesmo problema que deu ontem. Zé Mauro? Você pode explicar o que está acontecendo, por favor? Para nós? Só um instantinho, Zé Mauro. Fala no microfone aí. Eu peço que os colegas escutem aqui para ver qual é a orientação para ter acesso aos documentos. Nós criamos uma pasta específica para as plenárias ampliadas, no Dropbox. E foi enviado o convite a todos para que, compartilhando essa pasta, para que a gente pudesse ter acesso no dia de hoje. alguns ainda não aceitaram o convite, né? Porque esse convite foi encaminhado para o e-mail institucional dos presidentes. Eu não sei se é esse o problema da conselheira Cláudia Pires. É esse o meu problema, então. Eu gostaria de pedir um tempo para a leitura das atas e submeter aqui ao plenário e a gente fazer a aprovação um pouco depois. Porque eu não vi essa ata, eu não vi esse convite. Lógico, lógico, lógico. Quer dizer, não tendo conhecimento... Para os conselheiros... Desculpe, Haroldo. Para os conselheiros, foi encaminhado também um convite para o e-mail institucional, que é aquele conselheiro, aquele do CalBR. Não foi encaminhado para e-mails pessoais, não. Então, quem quiser ter acesso, é só entrar no seu e-mail institucional e aceitar o convite. Obrigado. Obrigado, Jamal. Presidente, eu só queria pedir o seguinte, mudança de rotina, a gente avisar antecipadamente na plenária para evitar esse tipo de coisa. Às vezes você não vê o e-mail, são centenas que chegam. Você tem razão, Cláudia. Ontem aconteceu a mesma coisa aqui, no início da reunião de ontem. Eu acho que os que estavam devem ter acessado, mas os que não estavam devem estar com mais dificuldade hoje aqui, e é o caso principalmente dos presidentes. Bem, nós vamos deixar ou para o final da reunião, se houver tempo, ou para a próxima plenária ampliada, a aprovação da ata. Vamos tentar aprovar no final dessa sessão. Agora, aproveitando a oportunidade, eu quero dividir com os colegas essa dificuldade. Esse tipo de tecnologia intermediária, de aproveitar um tipo de programa para fazer um acesso coletivo e tudo, para uma instituição do nosso porte já, não funciona. Não funciona. Isso daí está já há algum tempo dando cobertura a preparação da nossa intranet. Eu pedi uma reunião, inclusive, para essa próxima segunda-feira, com a área técnica e de comunicação, para conferirmos o cronograma de instalação da intranet. Porque ali, então, é um local permanente, que todos terão senhas de acesso, com a profundidade de cada função, de cada responsabilidade de conselheiro, de coordenador de comissão, de presidente, de conselheiro estadual. E aí, sim, teremos uma praça permanente, onde estarão esses documentos e outros mais, que sejam para a nossa comunicação, para a divisão de informação. Então, vamos nos esforçar para que ainda, nesse primeiro bimestre, nós tenhamos a intranet do CAL funcionando também. Está bom? Então, vamos lá. Vamos adiante, então, na nossa pauta e vamos nos esforçar para que possamos tratar da ata ainda nessa reunião. Eu peço, se alguém tiver dificuldade, ainda, depois do que o Zé Mauro explicou, que procure a Daniela ou o Éder, que é do setor técnico ali, para que auxilie na busca. Comunicações. A palavra está com o plenário. Colega Cristina Evelize. Bom dia a todos, a todas. Quero desejar, pessoalmente, já abracei alguns colegas conselheiros e colegas presidentes e funcionários, desejar um feliz 2014 para todos, um ano de muito trabalho nesse ano eleitoral e de mudança de funcionários nos nossos CAU-UEF. Então, acho que vai ser um ano quando nós vamos precisar ter uma sintonia, mais do que nunca, mais fina e uma harmonia maior nos trabalhos entre esta casa e os nossos plenários, em nossos estados. Também queria fazer uma saudação especial à nova diretoria do CAU-BR, ao nosso conselheiro pela Paraíba, Antônio Francisco Oliveira, reconduzido ao cargo do primeiro vice-presidente, saudar também o segundo vice-presidente, Napoleão, presidente Haroldo. E vocês, quero pedir a licença dos colegas para fazer um pequeno registro sobre a funcionária super-eficiente e elegante que nós temos no CAU-BR, que é a Daniela De Martini. Um abraço. Separadas ao nascer, descobri isso hoje. Obrigado, presidente Cristina. A abordagem da presidente Cristina, a inicial, me reporta a um breve relato que eu fiz ontem aos conselheiros, que eu peço permissão dos conselheiros para repetir aqui aos colegas presidentes. Nesse período, nesse ato que houve entre a nossa última reunião e essa, nós nos dedicamos no CAU-Brasil especialmente às questões da administração do CAU. Esse ano teremos no CAU uma renovação bastante grande de funcionários e nos estados também, o que vai requerer de nós todos alguma paciência, inteligência e planejamento e união para a compreensão e desenvolvimento conjunto do conselho. Nós, no CAU-Brasil, nesse tempo, fizemos algumas reuniões de avaliação desse bienio inicial e um projeto administrativo, financeiro, técnico, com calendário, com cronograma, para esse ano de 2014. E acredito que está bem planejado, está bem planejado, mas podem acontecer improvisos e alguns acidentes de percurso, espero que não, o planejamento é justamente para evitar que isso venha a ocorrer, mas eu quero que percebam que no CAU-Brasil vai haver uma renovação de cerca de 50 pessoas, das 70 que deverão compor o quadro definitivo do CAU-Brasil. Então, e se somado às alterações em todos os estados, vai ser um recomeço, mas já com a experiência de dois anos de trabalho. E fizemos também uma distribuição sobre assuntos de interesse da profissão a serem tratados pelas comissões, que eu distribuí, como fiz há um ano atrás, distribuí novamente para os colegas conselheiros, distribuí para os presidentes, pedindo que encaminhassem os seus conselheiros estaduais também, para que nós possamos ter uma pauta, além da administrativa, financeira, técnica, interna, do CAU, que nós tenhamos dedicação no CAU-BR, nas comissões, nas resoluções, nas deliberações, dedicação a assuntos de interesse do cotidiano da profissão, dos colegas que atuam no exercício profissional, no projeto, na construção, no ensino de arquitetura, no serviço público, no serviço privado, que nós nos voltemos especialmente para esses temas que são, que justificaram a criação do nosso conselho, um conselho específico de arquitetura e urbanismo. Já tivemos uma boa acolhida em 2013, algumas resoluções foram importantes e tiveram excelente repercussão no meio profissional, derivadas dessa lista que nós propusemos no início do ano passado, e vamos nos esforçar para que, nesse ano de 2014, que nós possamos aprofundar ainda mais o trabalho voltado para o cotidiano da profissão, para que o conselho não se transforme em algo voltado para si próprio, egocêntrico, endocêntrico, que seja efetivamente, que cumpra efetivamente o que nós idealizamos por tanto tempo, e que não podemos permitir que tome outro caminho. Então, obrigado, Cristina, pela oportunidade e agradeço aos conselheiros de ouvirem de novo esse mesmo comentário já dito ontem aqui. Pela ordem, o colega João Lacerda, presidente do João Lacerda, e, na sequência, o presidente Roberto Pi. Bom dia a todos. Presidente Haroldo, mais ou menos quatro anos atrás, eu visitei o forte Píncipe da Beira. E esse forte foi muito importante para defender nossas terras. E o forte se encontrava abandonado. E, três semanas atrás, eu estava fazendo vistoria a todos os municípios. Eu falei, agora vamos lá para Costa Marca e vamos ver o forte. E eu falei, vou pegar o forte para conselhar a arquitetura no Rio de Rondônia. E fui atrás dos donos. foi no Infam, o Infam dizia que era do Exército. E, quando eu cheguei no Exército, eles falaram que era do Infam. Aí eu peguei, eu encontrei um coronel e ele falou, presidente, eu vou levar você ao general. Aí eu falei, o general, né? Aí ele falou, esse homem que vai salvar o forte. Aí todo mundo ficou me olhando, né? Marcou o encontro na hora. E para descobrir que é o dono, que é o pai da criança, eu chamei o presidente do Infam. Aí o general descobriu que ele era o dono. E o que aconteceu, ontem, na reunião, eu entreguei o livro e convidando todos os presidentes para fazer uma grande campanha, uma campanha nacional, porque o forte não é de Rondônia, é do Brasil. Então, eu vim chamar o senhor para participar dessa campanha e ontem mesmo tive a surpresa que o general mandou avisar que o forte pertence ao Conselho de Arquitetura do Rio de Rondônia a partir de 31. Eu gostaria que o senhor tivesse presente em 31 de janeiro em Porto Velho. Muito obrigado, parabéns. E eu convidei todos os presidentes, o presidente Alberto vai estar presente e convidei todos os presidentes para participar desse grande acontecimento do nosso Conselho. Muito bem, demonstração da força do nosso Conselho lá no estado de Rondônia. Parabéns, presidente Lacerda. Muito bem. Colega Roberto Pi. Muito bom dia. Só um instantinho. Pois não. me permitam aqui ler a carta aqui do presidente do Cal Rondônia, ao presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia em visita recente ao Real Forte do Príncipe da Beira, movimento tombado pelo IFAM, localizado no município de Costa Marques, Rondônia, vem através deste convidar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, para uma parceria com o objetivo de promover a restauração, requalificação e conservação deste patrimônio histórico do Brasil através de uma campanha nacional, convidando os CAUF, além da Ordem dos Arquitetos de Portugal e o Governo Português. Em anexo, o livro do historiador Abnael Machado, intitulado História do Real Forte Príncipe da Beira, 236 anos. Atenciosamente, João Alves de Lacerda, presidente do Cal Rondônia. E creio que esse é o... É que é preciso assinar o arquivo do Calo, então você não vai ter. Parabéns. Já temos um porte. Próxima porta... Creio que o convite dos colegas do Cal Rondônia dirigido ao Cal Brasil está aprovado por aclamação pela reação do plenário e vamos, então, conversar para ver como poderemos auxiliar da melhor maneira para termos esse forte também a serviço da arquitetura e urbanismo do Brasil. Então, vamos... Presidente... Parabéns mais uma vez, João. Formidável. Presidente... Então, pela ordem, o colega Roberto Pi, depois o colega Alberto, Luciano e colega Arnaldo. Só uma questão de ordem, porque temos aqui uma colaboração do nosso presidente de Goiás para essa campanha do forte. O colega Roberto Pi... Desculpe, John, se me permite. É que o colega Roberto Pi, ele já tinha me falado também antes que ele queria se manifestar exatamente sobre esse tema. Então, se o colega John permitir e os dois que estavam inscritos permitirem, eu passo para o Roberto Pi para cumprir o que combinamos, em seguida para o colega John e depois eu retorno à ordem. Pode ser, John? Pode ser. Obrigado. Colega Roberto Pi. Então, muito bom dia, presidente. Bom dia aos nossos conselheiros federais. Nessas plenárias ampliadas, temos a oportunidade de conviver um pouco com vocês todos e que essa convivência sempre serve para estreitar mais as relações e ampliar a compreensão do papel de cada um de nós. mas eu pedi a palavra, presidente Haroldo, para dizer um pouco do significado desta ação do presidente João Lacerda. Nós temos instituído esse nosso fórum de presidentes que se reúne periodicamente e que serviu para que temos uma visão coletiva das questões do nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo e nós temos em paralelo a isso uma troca de informações muito grande entre os presidentes procurando dar conta do que cada um faz e fazer com que todos possam conhecer, compreender essas ações. Dentro desse espírito se envia informativos e todos os meses N situações são relatadas e compartilhadas com os presidentes. E acho impressionante nesse momento quando ontem o presidente João Lacerda na nossa reunião do fórum trouxe essa notícia porque sabemos assim é muito grande a ação dos CAL conquistando objetivos e nós sempre temos cumprimentos entre os presidentes sobre as conquistas alcançadas por cada um dos nossos conselhos. E eu considero que nós devemos valorizar muito a estação o CAL Rondônia é o menor dos conselhos é o que tem menor número de arquitetos é o que tem a menor arrecadação é o que tem dificuldades imensas de território para acompanhar os seus profissionais o presidente João foi naquele nosso esforço de identificação dos profissionais de cada estado ele apanhou o seu próprio veículo e foi visitar arquiteto para o arquiteto e identificou os arquitetos foi o primeiro a completar o serviço no Rio Grande do Sul nós até hoje não completamos sistematicamente estamos identificando os novos arquitetos então ele tem esse mérito do trabalho de um conselho pequeno conseguir sobreprojar as coisas sabemos que no conselho na verdade no fundo é ele e ele ele que tem que fazer essas coisas então eu considero essa iniciativa e essa iniciativa exitosa de conseguir para o âmbito do CAL de Rondônia e para o âmbito dos arquitetos o domínio desse forte é uma coisa de altíssimo impacto eu quero valorizar isso saiu do menor dos nossos conselhos essa atitude forte fortalecedora para a nossa profissão e nós temos ontem mesmo nós tivemos uma espécie de um pacto de que procuraríamos auxiliar através de suporte técnico enfim do que for possível porque não é simples tomarmos conta de nenhum bem tombado pelo patrimônio principalmente como este perdido lá no norte do Brasil longe de tudo então é uma uma atividade que ele terá que enfrentar e que nós teremos que auxiliar então eu pedi presidente para falar para exaltar essa questão dentro dos nossos conselhos dentro de tudo que nós fizemos temos um exemplo de como o menor de todos os conselhos consegue também ter alguns assuntos excepcionalmente significativos principalmente para o patrimônio cultural do Brasil então eu queria com isso salientar e é muito a pessoa não é uma questão de dizer ah o conselho não é muita pessoa o desprendimento pessoal até a simplicidade como isso cheguei lá para o coronel e disse assim eu vou lhe levar para general para o senhor me der esse forte o senhor está com a sua carreira garantida não sei se estará mas o primeiro passo foi dado eu queria presidente Haroldo muito rapidamente dizer que eu estou retornando hoje o nosso regimento interno fizemos um apanhado então do regimento interno a grande maioria dos artigos e incisos não foram objeto de nenhum tipo de observação por parte da comissão do caldo BR depois teve um número menor de observações as quais foram acatadas por nós e eu considero que esses dois grupos estão perfeitamente sanados digamos e finalmente existe um terceiro grupo menor que diz muito respeito a eleição eleição de vice-presidente aquela mecânica que nós optamos por manter o nosso texto original são poucos artigos e eu desde logo me dirijo fazendo um apelo à comissão que olhe desta forma de uma maneira geral ele se enquadra bem com exceção de alguns artigos que estão escritos e justificados então isso eu gostaria de deixar já antecipando e evitando novos pedidos de palavra da minha parte muito obrigado obrigado colega Pi o colega Anderson está aqui presente que coordena a comissão ouviu e certamente considera vai considerar colega John agradecendo a paciência obrigado aí o colega Arnaldo pela inscrição forçada mas é apenas para fazer coro aí e reforçar o respaldo nosso do primeiro estado de Goiás nesse trabalho e essa experiência esse exemplo que foi elogiado há pouco pelo Roberto Pi mas assim talvez recomendar também companheiro João que além da iniciativa do conselho talvez buscamos formas de ocuparmos esses espaços também pelo conselho não digo estar lá em uma sede do conselho de Rondônia mas parcerias com o IFAM parceria com órgãos culturais de ocupar isso de maneiras diferentes e inteligentes ademais quero lembrar também a questão das sedes nós podemos nos recorrer a esses edifícios públicos para a ocupação do conselho e chamar a atenção dos presidentes dos colegas dos pares em relação a cada estado já é previsto já é previsto por esse conselho federal de que precisamos forçar correr atrás de ocupação de ter sede própria nós estamos no terceiro ano e poderíamos nos esforçar não digo para termos uma sede definitiva mas talvez um terreno preparar o concurso todo esse processo preparatório porque as novas gestões que começarem o próximo ano teriam todo um trabalho a ser reiniciado ou iniciado então estou pedindo ou chamando a atenção aos nossos colegas para que a medida do possível a gente intensificasse um pouco esse trabalho de ter a sede própria a partir desse ano ao mesmo tempo comunicar que Goiás provavelmente estamos fechando uma negociação e talvez o mês que vem viu Arnaldo já temos também a nossa sede definitiva comprada um espaço de um edifício lançado recentemente um pavimento em torno de 400 metros quadrados e seria talvez o segundo estado com essa sede própria primeiro foi Rio Grande do Sul me parece não sei se Rio de Janeiro já alcançou mas apenas chamar essa atenção aos colegas para que a gente corra atrás dessa questão importante que temos na nossa sede própria obrigado obrigado colega John então retornando aqui a ordem das inscrições colega Alberto e na sequência o colega Luciano bom dia colegas presidentes conselheiros queria informar da realização da nossa 12ª reunião do fórum de presidentes que aconteceu ontem discutindo temas como compartilhamento e algumas outras questões relativas ao exercício e a gestão dos conselhos queria registrar aqui um agradecimento ao presidente Aroudo pela disponibilização do gerente Edson Mello registrar um agradecimento elogio a participação dele lá esclarecendo de eliminar dúvidas e informando uma questão importante nós procuramos disponibilizar uma pasta e deixá-la acessível também aí no Dropbox com toda a documentação que essas reuniões têm produzido as atas documentos temáticos apresentações para contribuir com o trabalho informar também que foi decidido um calendário de reuniões do fórum então esse calendário ele tem previsto uma reunião agora em março no dia 17 e 18 em Belo Horizonte em maio nos dias 19 e 20 em Palmas no Tocantins em julho nos dias 24 e 25 em Aracaju em setembro nos dias 15 e 16 em Macapá e em novembro nos dias 17 e 18 em Curitiba ou em Recife ainda é uma questão só de logística a ser resolvida que nós gostaríamos de... esse calendário já foi feito ajustado com o calendário geral do CAL na última reunião plenária ampliada deixar o convite aqui ao presidente aos conselheiros também para participar e contribuir nas suas especificidades com esse debate e uma preocupação presidente Aroudo é com relação a questão judicial que envolve a resolução 51 então os presidentes entenderam que é necessário um esforço conjunto nosso devido ao impacto que essa suspensão tem na prática profissional nos diversos estados para que nós pudéssemos fazer um esforço coletivo com a colaboração dos presidentes dos conselheiros do CAL-BR no sentido de se fazer a resolução conjunta determinada pela justiça para que essa questão seja de fato suprimida e aí a gente possa exercer a atuação e a fiscalização correta muito obrigado Obrigado para não interromper a sequência dos inscritos eu vou anotar aqui e ao final se houver alguma outra questão preocupação dúvida qualquer coisa eu incluo numa fala só no final para não interromper a sequência a ordem dos inscritos pela ordem o colega Luciano e depois o colega Paulo Armindo Bom dia presidente Aroudo Bom dia demais conselheiros do CAL-BR colegas presidentes coordenador do SEAL colega Sérgio eu pedi a palavra para neste plenário ampliado trazer uma informação sobre uma súmula do Tribunal de Contas da União vou fazer por escrito mas já estou dando notícia de que nós tivemos acesso a essa súmula é uma súmula de 2011 que determina a responsabilidade do gestor para a para com a ausência de ARTs de obras de serviços e obras de engenharia e ela é toda o fundamento legal e a lei 6.496 a resolução do CONFEA 425 e a lei 11.768 e não se reporta a lei 12.378 nós montamos um ofício para todas as prefeituras e órgãos públicos no Ceará dizendo que o instrumento da área da arquitetura e do urbanismo sucedâneo da RT é o RRT baseado nos artigos da lei e da nossa resolução mas eu gostaria de sugerir ao CalBR uma ação junto ao TCU para que ele incorpore nessa súmula ou num outro dispositivo essa determinação porque existe já inclusive alguns processos o último é de 1913 de 2013 um acórdão do Tribunal de Contas condenando os gestores pela ausência de registro de responsabilidade técnica em áreas da engenharia então temos que explicitar que também deva ser exigido para os trabalhos de arquitetura e urbanismo era essa aí o informe que eu gostaria de trazer para esse plenário senhor presidente Obrigado colega Luciano colega Paulo Armindo eu queria fazer uma sugestão ao presidente para incertar uma campanha de incorporação ao Cal de um outro marco da expansão portuguesa na América que é a fronteira sul com a incorporação da colônia do Sacramento novamente ao território brasileiro revisão do tratado de Madrid tá bem colega Pi fica com a tarefa para discutir com seus conselheiros estaduais e tenho certeza que a diáspora gaúcha vai contribuir para mais essa batalha de fronteira bem não temos mais inscritos colega Roberto Montezuma bom dia a todos eu gostaria de fazer uma passar a informação que é a exposição que foi que está sediada no Recife a Serdaia Bacelano do Futuro projeto de realidade ela se encerra agora no dia 30 estava previsto o encerramento no final no dia 4 de janeiro mas por solicitação do próprio museu diante do que eles entenderam como um sucesso expositivo pediu a ampliação dessa dessa exposição que finaliza agora no dia 30 ela teve uma participação efetiva do Conselho de Arquitetura foi financiada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil o CalBR e da Prefeitura da cidade do Recife é uma exposição muito prática porque são 300 metros quadrados em painéis e uma área de 300 metros quadrados exposta aos painéis mas o que é curioso é que ela gera um debate sobre um projeto de cidade que já dura 150 anos que é refeito reestruturado e esses elementos permanentes eles continuam vibrantes nessa cidade esse debate ocorreu durante a abertura e sistematicamente durante todos esses dois meses positivos havia todas as quintas-feiras eventos além durante todo o dia um grupo de 30 estagiários estavam dividindo o momento e esclarecia todas as pessoas que estavam passando qual é o papel da arquitetura e qual é o papel do urbanismo numa sociedade isso foi muito curioso e por isso essa ampliação que foi solicitada em paralelo também a gente está desenvolvendo na cidade do Recife o que chamamos Parque Capibaribe a encomenda inicial era um parque linear no Capibaribe e a visão que o CAL defendia é que essa essa área da cidade ela não poderia deixar de ser pensada e provavelmente iria ser mais do que um parque um parque linear então com o desenvolvimento dos estudos que começaram em novembro e terminam em junho esse parque de fato é a uma reestruturação da própria cidade do Recife onde o rio Capibaribe seria tratado como sua espinha dorsal ela deixaria de ser simplesmente um tratamento de borda mas um tratamento onde a cidade possa se voltar ao Capibaribe ao molde de Amsterdã onde a cidade se volta para as águas que até os anos 70 também não voltava para as águas bom então essa experiência tiveram várias visitas também durante esse processo e em janeiro foi o que nós classificamos como o mês dos workshops tivemos um workshop sobre desenho sustentável sustainable design com a Oxford Brook University e esse grupo desenvolveu também uma linha de desenvolvimento sustentável dentro desse espaço da cidade em seguida tivemos sistemas ambientais integrados urbanos com a Universidade da Politeca de Catalunha e realmente incrível para se repensar as cidades e a arquitetura a partir desse patrimônio natural e construído uma metodologia curiosíssima e por fim o terceiro workshop que está terminando agora dia 2 de fevereiro é sobre experimentações com o grupo francês e suíço que faz isso no mundo inteiro então provavelmente a quarta experimentação em cima de possíveis equipamentos que nasçam dessa configuração experimentação com várias integrantes da cidade e arquitetos bom com isso vamos ter a primeira síntese a ser apresentada ao prefeito em fevereiro dia 20 provavelmente e o Ministério do Meio Ambiente nos visitou e acredita que seria uma metodologia para repensar o desenho das cidades então vamos ter inclusive hoje à tarde provavelmente uma reunião com o Ministério para aprofundar esse processo então é essa comunicação muito obrigado obrigado Roberto e cumprimentos mais uma vez pelo por esse trabalho que eu estou acompanhando mais de longe do que gostaria gostaria de estar mais perto para aprender um pouco também com o trabalho dos colegas lá de de Pernambuco mas o colega Fernando Diniz sempre está nos comunicando nos pondo a par do que lá ocorre o colega Simão se inscreveu? se inscreveu o colega Simão pela ordem e na sequência o Luciano tem que dar um tempinho alô bom dia presidente bom dia presidente conselheiros amigos um grande 2014 para todos eu vou ser muito breve mas a brevidade não quer dizer que o assunto seja pouco importante nós realizamos com a coordenação do meu presidente amigo Ronaldo Lima em Santa Catarina no ano passado concluímos isso em dezembro um congresso estadual de arquitetos que percorreu o estado de Santa Catarina nas suas regiões todas e finalizou em Florianópolis já no mês de dezembro dia 8 esse congresso ele por um lado recolhe o que há de diferenças que ocorrem no nosso estado o estado que é polinucleado composto como vocês sabem de cidades de porte médio nós não temos metrópole pelo contrário o Joinville é a maior cidade do estado de Santa Catarina é a maior já de longa data o estado já dos tempos do IAB percorre o estado sempre auscultando os colegas em toda a sua extensão para poder contribuir poder tentar ajustar essas diferenças e regionalidades de um estado que é composto por etnias diferentes gente de todas as partes muito imigrante e com isso nós finalizando esse documento no mês de dezembro eu fiquei com o compromisso que é muito que muito me satisfez de ser o portador desse documento ao Conselho Federal esse documento basicamente trata de quatro temas fiscalização exercício profissional ensino e fala aborda parte das questões eleitorais e eu encaminhei nós encaminhamos presidente esse documento já no final de dezembro ao gabinete através da chefia de gabinete mas eu gostaria de dar ciência a todos os presentes e particularmente dizer que como é um documento dividido em várias partes obviamente eu também serei portador e vou pedir apoio ao colega Chico ao colega Diniz enfim todas as áreas atingidas por esse documento que faça a sua apreciação é possível que muitos desses assuntos já tenhamos resolvidos já tenhamos passado mas enfim que possam dar uma apreciada e verificar a possibilidade de nós atendermos ao povo catarinense e aos nossos colegas de Santa Catarina essa é a minha colocação presidente e obviamente contar com o seu apoio nessa tarefa obrigado obrigado colega Simão sabe que isso você não precisa nem falar é ordem e pela ordem o colega Luciano e na sequência o colega Jefferson depois a colega Karine presidente Haroldo o colega Roberto Montezuma trouxe as informações sobre a a exposição do CERDA e o sucesso no ICIF e nós estamos conversando e pedi o apoio aqui do do CalBR para levar a exposição para o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos nós já temos o apoio da Universidade de Fortaleza que abriga um dos cursos de arquitetura e o campus é vizinho ao centro de eventos então isso tudo favorece a gente ter um material de visitação para o grande público de arquitetos e urbanistas que estarão presentes no Ceará do dia 22 ao dia 25 espero até que mais do dia 18 ao dia 27 de abril quando então poderemos ter mais um assunto mais um um evento que vai ampliar o sucesso do 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos Obrigado você não pode contar também essa exposição ela foi parcialmente financiada pelo CalBrasil no processo de como chama de patrocínios e demonstra a visão acertada dos colegas que fizeram a seleção dos projetos vários deles estão se demonstrando importantes e estão tendo desdobramentos além do previsto na época da própria avaliação dos termos colega Jefferson depois a colega Cristina ou Karine o o o o o a o o o o Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bom dia, conselheiros. Neste momento de relato, eu gostaria de pegar a palavra e rapidamente trazer alguns informes das principais atuações do Conselho no Paraná. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, senhoras e senhores. Todo equipamento necessário para que os arquitetos possam fazer suas reuniões, se for o caso. Temos uma atendente, estão sendo contratados auxiliares de fiscalização, temos kit bios, enfim. A menor distância entre os arquitetos e os escritórios através do CAL, eu acredito que está conquistada agora com a instalação desses escritórios. Publicamos, no fim do ano, 6 mil cadernos com a íntegra do Código de Ética, material que está sendo distribuído nas entidades de classe, nas universidades e disponível aos profissionais também nesses escritórios regionais. Realizamos, no fim do ano, 2013, uma primeira semana da arquitetura do urbanismo, com apoio da Câmara Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e todas as entidades de classe que representam os arquitetos. E já conquistamos, a partir dessa iniciativa, que a Semana da Arquitetura e Urbanismo integre oficialmente o calendário de atividades da Curitiba, a partir de 2014. 2014, pretendemos estender esta ação também para as principais cidades do Estado. Registro aqui que uma das palestras que tivemos nesta semana teve o tema do arquiteto e a resistência política, com a presença de profissionais da área que tiveram essa trajetória, que têm essa trajetória, inclusive com o lançamento do livro do conselheiro do Rio Grande do Sul, César Dorfman, Havana 63, que comemora os 50 anos do congresso realizado em Cuba, que faz um belo relato. Parabenizo aqui, pessoalmente, pela qualidade do registro que fez. Por fim, presidente, gostaria de esclarecer e deixar registrado que a atuação dos arquitetos no Paraná tem sido crescente desde a implantação do conselho. As estatísticas nos mostram que, nesses últimos dois anos, a participação dos profissionais, seja em obras públicas, seja privadas, seja como projetos, como obras, execução de obras, tem crescendo. A média no Paraná tem sido de 0,9 RRTs por arquiteto por mês, uma média que vem, como eu digo, crescendo, o que aumenta a nossa responsabilidade, mas que, fundamentalmente, coloca o arquiteto no devido lugar que nós sempre queríamos colocar, e isso se deve, fundamentalmente, à existência do conselho. O Paraná se coloca, então, nesse momento, como um Estado que vem valorizando a profissão, valorizando a presença do profissional a partir dessas estatísticas. 0,9 RRTs por mês, por arquiteto, é uma média bastante alta. Eu acredito que pode ser melhorada, mas já reflete a presença do conselho no Paraná. Muito obrigado. Obrigado, colega Jefferson. A última inscrita, a colega Karine. Eu peço, então, que, na fala da Karine, encerremos as inscrições para partirmos para o próximo ponto de pauta, depois que eu oferecer aqui as informações que foram solicitadas. Colega Karine. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria desejar um feliz 2014 para todo mundo, que 2014 seja um ano proveitoso para a gente, eu queria dar um informe importante, que a gente está fazendo uma fiscalização lá importante no Precaju, que é a prévia carnavalesca de lá do Estado. E o Calça Egipto está presente na fiscalização e teve uma repercussão importante lá como um reconhecimento do nosso trabalho. E também queria informar, presidente, que no dia 13 de dezembro do ano passado, nas comemorações do Dia do Arquiteto, nós tivemos a ilustre presença do conselheiro José Roberto Geraldini. A gente fez dois eventos lá no Estado, nas duas universidades, onde foi levar o CalBR. A gente queria fazer esse agradecimento ao CalBR por ter enviado o conselheiro. Foram palestras ótimas com os estudantes, muito interativas, e serviu para brilhantar nosso Estado com a presença dele. Então, eu queria fazer esse agradecimento ao CalBR e ao Geraldini, por ter ido dar uma força lá para a nossa comissão de ensino e comissão de exercício profissional. Obrigada. Obrigado, colega Karine. Sempre que precisar de qualquer um dos brilhantes conselheiros aqui, pode contar com o apoio da administração aqui do CalBrasil. Bom, não temos mais inscritos. Antes de encerrar esse ponto de pauta, eu tenho três comentários aqui que eu anotei, ditos pelos colegas aqui, Alberto, Luciano e Jefferson, que gostaria de comentar. Primeiro, até por conta dessa reunião estar sendo transmitida para outros colegas. O colega Alberto chamou a atenção de que os colegas presidentes estaduais estão preocupados com a luta na justiça em torno da Resolução 51 e o apelo em favor da resolução conjunta, que é prevista na nossa lei. Para nós, não houve surpresa no tiroteio de resoluções, de ações que vieram dos estados. Tudo bem, Napoleão? Esse é um assunto que é importante. Eu acho que era bom que nós alinhássemos, assim, nivelássemos essa informação. Então, como eu ia dizendo, para nenhum de nós pode ser surpresa essa enxurrada de ações sobre as quais alguns juízes já se debruçaram e se manifestaram, majoritariamente em favor do CalBrasil. Várias liminares foram recusadas, viu Anderson, Simão? Várias liminares foram recusadas e uma foi aceita por um juiz federal, que foi enviada pela ABENC, onde o juiz desenvolve todo um raciocínio favorável ao entendimento do CalBrasil e à Resolução 51 e, no final, concede a liminar de modo um tanto incompreensível. Então, nós já respondemos, nós já entramos com o pedido de suspensão da liminar, como eu tenho informado regularmente para os colegas presidentes e conselheiros. Eu tenho sempre procurado colocá-los a par desses assuntos. Então, nós estamos atentos. E não é surpresa, porque esse é um problema que tem 80 anos, pelo menos, e que nós estamos tentando resolver e demos o primeiro passo para resolver. Fizemos o que a lei nos autorizava a fazer e, na sequência prevista na lei, eu recebo semanalmente oficiais de justiça. Essa semana recebemos dois, dois, no escritório do Cal. Às vezes eu recebo na minha casa. E temos tratado a todos. Podem ficar tranquilos que nós temos tratado todos esses assuntos com rigor e com aplicação e peço que dirijam a preocupação, vamos dizer, a elucidação dos colegas, a socialização do entendimento de que nós estamos fazendo corretamente dentro do que a lei predeterminou e na sequência que determinou, inclusive considerando a resolução conjunta. Nós não estamos esquecendo, em nenhum momento esquecemos das resoluções conjuntas. Nós propusemos ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia uma resolução conjunta, desenvolvida pela comissão conjunta CONFIA-Cal Brasil, cujo colega Geraldine, aqui, o brilhante colega Geraldine, que esteve em Sergipe recentemente, coordenava, junto com os colegas conselheiros do CONFIA, chegaram a uma resolução conjunta aprovada nessa comissão, mas que não foi aprovada, que tratava de engenharia de segurança do trabalho, e que enfatizava a própria resolução que nós, do Cal Brasil, tínhamos realizada anteriormente, e enfatizava a correção daquela resolução sobre a ST. Infelizmente, o plenário do CONFIA preferiu não apreciar, não é que tenha recusado, decidiu não apreciar. E estamos dialogando com o nosso antigo Conselho para tratar isso conjuntamente. O que eu chamo a atenção é que é melhor que nós, técnicos, tratemos disso e não um juiz. Foi, inclusive, a um debate público em São Paulo, no interior de São Paulo, com o presidente do CONFIA, sobre esse assunto. O colega Afonso esteve lá conosco, lá em Olambra, e o presidente do CREA de São Paulo também esteve presente. e creio que o colega Afonso poderá testemunhar que nós saímos extremamente bem em uma plateia majoritariamente de engenheiros, agrônomos, geólogos. Nós saímos muito bem, porque o que nós estamos fazendo é o que é claro, é o necessário, é o que interessa à sociedade, é deixar claramente estabelecido e informado quais são as atribuições reais que a formação profissional dá a cada profissão. Então, estamos negociando agora com o antigo conselho a realização, eu já informei isso anteriormente, a realização de um seminário conjunto envolvendo todos os presidentes estaduais dos dois conselhos, todos os conselheiros federais dos dois conselhos e as entidades profissionais vinculadas aos dois conselhos. Estamos negociando os termos e a organização disso. Então, eu creio que isso está bem esclarecido e peço o apoio dos colegas, que dirigam essa preocupação mais ao esclarecimento dos nossos registrados em cada estado. O CAL Brasil está fazendo sua parte e os CAL estaduais também estão fazendo sua parte e a justiça, infelizmente, ela tem o seu tempo. Tem o seu tempo. Mas eu tenho absoluta certeza e segurança nos atos do CAL Brasil e, se tiver que ser resolvido na justiça, eu tenho uma especial expectativa positiva. E, se algum dos colegas tiver alguma dúvida específica, não esclarecida, nas correspondências que nós temos enviado aos estados, eu reitero, eu bato ponto no CAL Brasil e todos têm meu celular, estou à disposição, basta telefonar ou meter a mão na maçaneta e entrar na sala. O colega Luciano falou sobre essas súmulas, documentos que desconhecem a lei de 2078. Contem com... O Luciano não está agora. Bom, continue contando com o apoio do CAL Brasil, mas é fundamental que os CAL estaduais se comuniquem nos estados, nos municípios, aqui no Distrito Federal, como tem sido feito, com esses órgãos públicos todos para divulgar e fiscalizar. É uma competência primordial dos conselhos estaduais fiscalizar se algum documento está saindo, alguma convocação edital de concurso, seja lá do que for, se está saindo, vamos dizer, afrontando a lei de 2078. Nós temos só dois anos e acredito que já conseguimos conquistar algum espaço no conhecimento da sociedade, mas precisamos aprofundar mais. E, a partir da robustez, que nós já temos aos dois anos, como o John falou, já está buscando sua sede própria, o Rio Grande do Sul já tem, já temos robustez suficiente nos estados para multiplicar por 27 a ação que inicialmente vinha sendo feita isoladamente pelo CAL Brasil. Hoje, estamos 100% instalados no país inteiro e contamos uns com os outros. O CAL Brasil continua em cima também. O que entenderem que o CAL Brasil deva fazer, basta, da mesma maneira, oficiar ou telefonar. E, por último, um comentário aqui, uma autocrítica, que eu peço a atenção dos nossos colegas conselheiros federais, principalmente. O colega Jefferson citou aqui, já está com seis escritórios regionais instalados, pelo que eu cumprimento, a agilidade do colega Jefferson, mas chama a atenção que a lei 12.378 estabelece que os CAL estaduais poderão criar escritórios regionais ou delegacias, o que for, nos termos do Regimento Geral do CAL Brasil. nos termos do Regimento Geral do CAL Brasil. E o Regimento Geral está omisso sobre esse assunto. Então, não há uma diretriz central para que todos os estados tenham uma política de instalação de delegacias e escritórios no mesmo, vamos dizer, a partir da orientação que a lei determina. Então, eu vou incluir nas nossas preocupações desse ano, vamos dizer, a regulamentação dessa atividade para que todos possam fazer com a segurança, inclusive jurídica, que sempre tem permeado as preocupações dos presidentes estaduais de agir de acordo com o que a lei preconiza, com os limites das competências de cada ente da federação. Então, vou incluir, viu, Jefferson? E gostaria muito de conhecer mais de perto a experiência do CAL Paraná e, quem sabe, podemos marcar uma visita lá, o colega coordenador da comissão de organização e eu, irmos lá para conhecer e vermos os parâmetros para que possa, inclusive, servir de base para essa regulamentação. Então, é isso. Podemos, então, passar para o próximo ponto de pauta. Eu acho que já estavam encerradas as inscrições. O colega Anderson. é só sobre sobre esse assunto, cumpre a me informar, que está na pauta da comissão e estava sob a relatoria do colega Fernando Costa, que nos deixou na data de ontem e nós vamos... Deixou a comissão. Deixou a comissão na data de ontem. Eu já ia requerer aqui um minuto de silêncio em homenagem às exéquias. E, de fato, a preocupação é grande e nos foi saltada aos olhos quando nós começamos a fazer as análises dos regimentos internos e aí, quando nós percebemos que nesses regimentos estavam sendo citados esses escritórios centralizados, mas nós tomamos uma posição, nós vamos fazer uma avaliação junto com os estados que já fizeram essas instalações, buscar a experiência desses estados para que a gente consiga fazer uma norma que, primeiro, não atrapalhe a instalação dos estados, que é necessária, e, segundo, que possa evoluir nesse sentido junto com a experiência do que já está sendo instalado, com algumas preocupações, obviamente, que a gente também percebeu durante a leitura dos regimentos quando tratavam desse assunto. então é isso, senhor presidente. Obrigado, Anderson. Vai mais uma para o caderninho do Regimento Geral do CAL. Bem, vamos, são 11 horas, vamos entrar na ordem do dia, então, eu, conforme aprovamos no início dessa sessão, eu convido, então, inicialmente, o colega Napoleão para fazer o informe. Aliás, Napoleão, vou te pedir licença, vou convidar primeiro o colega, podemos seguir? Então, tá. Não, não é o CERRAL, não, é a conferência, é a conferência, que ele vai aproveitar para complementar a informação sobre o Congresso de 2020 e o Congresso. Então, eu vou, eu convido aqui o colega Napoleão, que participa da comissão da Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, ele que é conselheiro pelo Estado do Ceará, nós temos uma comissão formada pelo Napoleão, pelo colega Silvio Feitosa, da Comissão de Exercício Profissional, colega Cláudia Pires, da Comissão de Planejamento e Finanças, colega Celso Costa, da Comissão de Organização e Administração, colega Marcelo Maciel, da Comissão de Ensino e Informação, e o colega Jefferson Salazar, que esteve representando o CEAL. Foi realizada uma reunião, na data de ontem, que eu deveria ter participado, aliás, anteontem, que eu deveria ter participado, mas estive envolvido com a reunião do CSC, e acabei não podendo participar também. Mas eu recebi aqui uma síntese, e creio que seria mais adequado que o colega Napoleão fizesse o relato aqui ao plenário. E, na sequência, eu vou passar a palavra ao presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil. Napoleão. Bom, foi a primeira reunião da Comissão Especial que ficou encarregada de articular, assim, digamos, uma organização, uma proposta de organização para a nossa primeira conferência. Dessa reunião, participaram todos os membros que foram aqui citados pelo presidente. Foi uma reunião muito produtiva, porque iniciou-se uma discussão mais do conteúdo da conferência, né? Quer dizer, existe já um regimento, existe já uma resolução que define os objetivos da conferência, né? Todos conhecemos, aqui no nosso relatório, tem até aqui os objetivos da conferência. Eu queria ler rapidamente, só porque é uma resolução do CalBR, mas talvez nem todos tenham tido acesso à informação, né? Então, quais são os objetivos da conferência? Debater e posicionar os conselhos de arquitetura e urbanismo, as entidades de classe representativas... Eu peço o apoio dos colegas do plenário, colegas conselheiros, colegas presidentes. Vamos aqui, vamos continuar. Obrigado, Paulo. Eu peço o apoio de todos ao relato do colega Napoleão, que trata de um assunto que é importante. A primeira conferência do CAL que nós vamos realizar, embutida no Congresso do Brasil de Arquitetos, que pretende reunir no Ceará alguns milhares de arquitetos que poderão participar, se inscrever, ter olhos também para discussão sobre o seu conselho profissional. Nós fazemos votos, esperamos e solicitamos de todos os colegas aqui presentes e as entidades que deleguem representantes para participar da Conferência Nacional do CAL, Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo, a primeira. Gostaríamos muito de ter todos os conselheiros estaduais presentes, todos os conselheiros federais e ainda os arquitetos que se inscreverem para participar, para discutir o conselho, o futuro do conselho, democraticamente, igualitariamente, sem diferenças de presidentes, de conselheiros, de federais, estaduais, enfim, numa plenária, todos com direito a voz e voto para apontar o rumo, criticar, avaliar, enfim, ter presença e discutir as questões fundamentais do exercício profissional, do ensino de arquitetura, etc. Então, eu acho que é um assunto de primeira linha, de primeira linha, que está no horizonte próximo, para abril, e é fundamental que todos entendam e conheçam e participem, opinem, para que possamos realizar uma conferência que sirva de marco e parâmetro para as próximas. Daí, eu solicitar que realmente dessemos ao Napoleão o privilégio da nossa atenção. Napoleão. Então, só para complementar a informação, o início, eu achei que tinha pouco tempo, então, tentei apressar muito a informação, mas é importante também frisar a participação dos nossos colegas que são assessores do CalBR, o colega Gilson Paranhos e a colega Daniela de Martins. Também deram sua contribuição, sistematizaram esse documento, foi a Daniela que sistematizou. Bom, então, a conferência tem objetivos muito claros que estão colocados na resolução número 53 do CalBR. Bom, mas eu queria só citar aqui quais são os objetivos logo, para ficar clara a importância. A ideia é ser a primeira, essa periodicidade que coincide com a periodicidade dos congressos brasileiros de arquitetos, tradição do IAB, e que é um espaço muito oportuno, não é? Para esse encontro dos nossos conselhos e justamente num ambiente onde você vai ter a mobilização de muitos profissionais. Então, quais são os objetivos? Primeiro, debater e posicionar os conselhos de arquitetura e urbanismo, as entidades de classe representativa dos arquitetos e urbanistas e a sociedade sobre a os temas atuais e relevantes relacionados à arquitetura e urbanismo nos âmbitos nacional e regional, b as políticas nacionais e regionais de interesse da arquitetura e urbanismo e dos arquitetos e urbanistas, c as normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão do arquiteto e urbanista, promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando a abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área de arquitetura e urbanismo. Com vários desses objetivos, essa comissão fez sua primeira reunião e traz aqui uma proposta para esse plenário e aí as contribuições são fundamentais para o desenvolvimento dessa ideia. Bom, nós avançamos a discussão, a discussão não foi uma discussão linear, foi uma discussão que foi surgindo ideias, pontos de vista e nesse processo de discussão todo se pensou de tal maneira que o tema da conferência fosse despertar seu interesse o que é que faz um arquiteto que não está participando diretamente das nossas instituições se interessar por uma conferência como esta. O que é que poderia ser? E ao mesmo tempo, o que é que os conselhos têm a dizer que digam do interesse também de toda a sociedade porque também esse é o objetivo do conselho. O conselho representa os interesses da sociedade. E aí, coincidentemente, convergiu-se para um tema que é exatamente a conclusão temática que agora está sendo desenvolvida em última abordagem amanhã do nosso planejamento estratégico. Tanto é que fui eu que falei e não me lembrava, eu não tenho uma memória muito boa, mas é exatamente arquitetura e urbanismo para todos. Coincidentemente, essa foi a síntese temática que nós chegamos. Depois de uma discussão de mais ou menos uma hora e quando foi se observar é exatamente o que isso está colocado no nosso planejamento estratégico. Arquitetura e urbanismo para todos. A partir daí, vimos a estrutura oferecida dentro da grade para não coincidir com os horários do Congresso nós temos lá um período e temos a possibilidade de quatro espaços distintos porque nós entendemos que seriam quatro as vertentes para reunir os conselheiros e enfim a discussão se desenvolver durante os três dias. Quais são os temas? Grupos de trabalho, assim digamos. primeiro seria a ética profissional e cidadania e seria um grupo de trabalho. O outro políticas públicas e inclusão social um outro grupo. O terceiro formação exercício e compromisso social. E um quarto que seria o CAL e a sociedade civil para discutir o relacionamento do conselho com todas as instâncias inclusive as nossas entidades nacionais mas não só mas também os movimentos sociais enfim tudo aquilo que é a sociedade civil organizada e as possibilidades de avanço. Bom então essa foi a proposta da comissão para criarmos então quatro grupos temáticos de debate durante a conferência e aí esses grupos convergiriam as discussões para uma plenária da conferência que fecharia então um documento uma referência um norte para esse nosso rumo nas próximas e próximas etapas a enfrentar certo? Então essa foi a proposta da comissão não sei está na tela está na tela então é a proposta evidente que a comissão é logicamente que não é uma coisa fechada bom então a partir daí a gente pensou o seguinte a construção de textos base textos base que referenciaria o debate durante a conferência esses nomes que estão aí como responsáveis não quer dizer aqueles que vão escrever não obrigatoriamente é claro que alguém aí sabe escrever alguma coisa mas apenas são responsáveis para acolher as contribuições para que se formule coletivamente esses textos básicos certo? então um texto de ética profissional e cidadania o outro de políticas públicas ficou responsável a Cláudia a formação exercício responsável o Silvio Carvajal e o Cal e a sociedade o responsável ficou o Jefferson então essas pessoas ficaram responsáveis de então centralizar as contribuições e tal para que a gente sistematize o quanto antes nós estamos assim com o calendário digamos que tem que ser acelerado logicamente que é para abril mas eu creio que vai ser viável a gente realizar a tarefa então pronto essas duas coisas da organização já falei ao longo da minha exposição a ideia é essa a próxima reunião da comissão será no dia 12 e no dia 12 então algumas coisas já estão previstas como objetivo o dia 12 a primeira versão da programação visual primeira versão da programação cronograma horários primeira versão do documento base e o cronograma e tabela de orçamento para locação de imóveis equipamentos e pessoal essa parte operacional e comunicação visual está a cargo da nossa assessoria dos nossos colegas assessores se responsabilizar de avançar nessa parte aí e nós na nossa atribuição então pronto assim em termos gerais foi discutido nós entendemos que esse tema ele aproxima o conselho do interesse da sociedade e pode despertar aí a atenção de muita gente sobre o que nós vamos discutir e eu creio que isso vai ter será uma referência para a nossa atuação futura pronto é isso obrigado Napoleão antes de colocar em discussão como eu tinha informado antes nós vamos ouvir o presidente nacional do IAB o colega Sérgio Magalhães e eu já queria com licença da comissão que eu também participo convidar os presidentes para que participem também dessas discussões levem para os seus estados e tudo e vou um pouco além eu acho que seria muito bom que um presidente se incorporasse a essa comissão para vamos dizer com a sensibilidade de quem está dirigindo está no cotidiano da direção do estadual possa contribuir ou lembrar o momento certo de se comunicar com o estado com os estaduais ou que tipo de comunicação eu pergunto até o Alberto já que está em Brasília e o tempo é tão curto se o Alberto poderia participar dessas discussões com regularidade na próxima no dia 12 já para vamos dizer nos ajudar nessa comunicação para a gente superar o tempo que é muito pouco ótimo então ficamos já acordados assim alguém é contra alguém tem outra alternativa então podemos considerar que o Alberto estará conosco na comissão como membro da comissão e representando os presidentes o que não inibe a participação de nenhum outro presidente que possa estar quando que tenha tempo que tenha disposição oportunidade de estar conosco como obviamente os outros conselheiros também antes de abrir a discussão viu Cláudio o Ronaldo também tinha se inscrito você quer complementar o relatório do Napoleão então vamos lá Sérgio um instantinho só eu já te passo a palavra é só dar um informe aqui que eu acho importante até para a gente conseguir que haja adesão de todos os estados nesse esforço de fazer a conferência a gente tem um tempo muito exíguo para a gente já iria se reunir em dezembro não foi possível em janeiro agora nós nos reunimos pela primeira vez para poder traçar uma metodologia para a execução dessa conferência e o que eu gostaria de fazer trazer como apelo aqui complementar ao que disse o Napoleão é que a gente deliberou nessa reunião de comissão que a presidência do CalBR enviaria uma carta aos presidentes dos CAUS o EF para que eles pudessem incluir essa matéria no ponto de pauta das suas reuniões de comissão e plenária a fim de que eles pudessem deliberar sobre primeiro diretrizes e contribuições para essa conferência e ao mesmo tempo também deliberarem sobre a participação dos conselheiros estaduais no esforço de fazer a conferência de arquitetura afinal nós vamos ter uma oportunidade ímpar de fazer uma interlocução pessoal física presente com os arquitetos brasileiros que estarão participando do Congresso Brasileiro de Arquitetos eu considero esse esforço de cada um dos presidentes do Cal aqui presente importantíssimo para o sucesso dessa empreitada fundamental bom então antes de abrir de colocar a batéria em discussão eu peço a palavra então do colega Sérgio Magalhães o Sérgio você não quer não quer sentar aqui fica mais mais bom obrigado bom dia a todos apresados colegas presidentes conselheiros presidente Haroldo presidente Alberto quero inicialmente cumprimentar os colegas que ontem foram eleitos nas comissões do Cal comissão de relações internacionais comissão de ensino e formação os novos coordenadores das demais comissões os novos vice-presidentes colega Chico e Napoleão e desejar um ano muito profícuo a todos tão ou mais como foram os anos anteriores dois anos anteriores que consagraram os líderes da arquitetura e urbanismo que estão integrando o conselho de arquitetura e urbanismo no âmbito federal e no âmbito das unidades da federação trabalho esplendoroso que certamente já modificou o rumo da produção arquitetônica ou pode modificar o rumo da produção arquitetônica brasileira quero cumprimentar também o colega Tibiri Sá nosso ouvidor e a colega Rose Guedes vice-presidente do IAB e conselheira suplente aqui no CAL colega Gilson Paranhos nosso conselheiro vitalício enfim é para mim muito prazeroso estar com vocês e ao mesmo tempo é triste porque esta é a minha última intervenção neste plenário me despeço da representação do colegiado nesta reunião colegiado de entidades nacionais de arquitetura e urbanismo tem uma representação em rodízio este ano coube ao Instituto de Arquitetos do Brasil a partir da reunião de fevereiro já será outro o representante será o presidente de uma das outras cinco entidades nacionais foi um período muito profícuo pro colegiado relatei tive a oportunidade de relatar ontem na reunião plenária mas os dois temas que estão em pauta a conferência e o congresso brasileiro de arquitetos e um segundo tema que trago a consideração de todos que é o congresso mundial da UIA 2020 são apreciados pelos integrantes do IAB e das demais entidades nacionais como oportunidades importantes para a retomada de um caminho de valorização profissional de qualificação do espaço construído brasileiro pela condição ímpar que esses instrumentos têm de oferecer a reflexão de um modo organizada ordenada e ampla justamente num tempo em que a profissão se reorganiza a partir da constituição do CAL então no mês de abril em Fortaleza Ceará sob a organização do IAB Ceará e sob a coordenação direta do ex-presidente e presidente da comissão organizadora Odilo de Almeida nós esperamos contar com a participação mais ampla possível dos arquitetos urbanistas de todo o Brasil e para isso a conferência a primeira conferência do CAL é muito boa também porque não só amplia as possibilidades de sucesso do congresso como ao mesmo tempo de um modo também amplo vai oferecer uma visão a todos nós sobre a interpretação que os nossos colegas arquitetos dão sobre os futuros os futuros futuras lutas da nossa categoria o congresso brasileiro de arquitetos é um evento que ocorre a cada três anos este é o vigésimo congresso já é em si um um evento importante mas nós estamos na possibilidade de ampliar esse instrumento de reflexão a partir do ano passado por instância do colega Miguel Pereira que foi vice-presidente da União Internacional de Arquitetos ele trouxe a sugestão de seus pares na UIA de que estaria no momento do Brasil pleitear a candidatura como sede de congresso mundial que neste ano 2014 se realizará na África do Sul e em 2017 se realizará na Coreia Coreia do Sul e em 2020 a candidatura terá sido escolhida no congresso da África do Sul de Durban nós apresentamos essa sugestão do colega Miguel Pereira ao conselho superior do IAB que se reuniu na Bahia em maio que foi aprovada deu como consequência algumas tratativas que foram consolidadas no conselho superior de Porto Alegre em setembro e resultou na apresentação formal da candidatura brasileira em novembro perante o conselho da UIA agora em dezembro a UIA confirmou não objeção sobre a apresentação da candidatura e a partir do recebimento oficial do conselho do conselho da UIA que se reunirá na primeira semana de fevereiro então nós teremos um período de alguns meses em defesa dessa candidatura concorrem com o Brasil a Austrália e a França então são três candidaturas três cidades que pleiteiam Melbourne Paris Rio de Janeiro a candidatura do Brasil foi firmemente apoiada por todas as entidades nacionais de arquitetura e urbanismo as quatro além do IAB recebeu recebemos também oficialmente o apoio importantíssimo do nosso conselho e da sua comissão de relações internacionais da federação pan-americana de associações de arquitetos da associação norte-americana de arquitetos e de alguns outros países das américas individualmente há possibilidade de bom apoio de países da África da Ásia é uma candidatura que tem possibilidade de ser vitoriosa isso já seria um motivo importante de trabalho e de constituição de uma plataforma de campanha mas o que para nós justificou o oferecimento da candidatura brasileira ao IAB não é simplesmente a organização de um importante congresso mundial a ser realizado no Brasil em 2020 que reunirá talvez 15 mil arquitetos do mundo todo por mais importante que um evento dessa natureza possa significar é importantíssimo e ele em si já é um elemento catalisador ele já é se justifica de per si um esforço a ser feito mas o que de fato mobilizou as nossas entidades neste esforço é um momento específico que a nossa categoria experimenta na sua reorganização profissional nós estamos com dois anos de cal nós temos uma uma prática profissional extremamente debilitada no nosso país nós temos uma ordenação jurídica que desconsidera as condições internacionalmente bem aceitas sobre a prática profissional eu pedi o colega Haroldo solicitou eu pedi que fosse distribuído a todos vocês um documento das nossas entidades nacionais educais sobre a revisão da lei 8666 e do rdc onde apresentamos as nossas preocupações com mais um instrumento que deteriora a prática profissional se for alterada a lei tal como está hoje no senado federal senado da república então nós temos um momento de enfrentamento desse quadro de dificuldades na profissão na formação profissional na constituição de quadros de arquitetura e urbanismo para o planejamento no estado brasileiro que é praticamente inexistente nas diversas instâncias de poder enfim nós temos um desafio enorme que na avaliação das entidades nacionais e do IAB significa buscarmos no horizonte de 2020 quando o IAB entra no seu centésimo ano de vida e como lembrou o presidente Haroldo entrará no seu décimo ano de fundação nós temos um prazo de seis anos em que essa perspectiva da realização no Brasil poderá permitir um encadeamento de reflexões ordenadas ano a ano sobre os diversos temas de interesse profissional e que possam ser mobilizadores de toda a nossa categoria na sua interação com a sociedade brasileira então o que nos chama especialmente para o gigantesco esforço que obviamente não será da atual direção nacional do IAB nem das atuais direções das nossas entidades ultrapassa dois mandatos ou três mandatos é de ser um compromisso coletivo das nossas instituições e de todos nós o que nos mobiliza é essa possibilidade de num prazo médio nós ajudarmos a reconstituir a nossa profissão e a sua relação com a sociedade com o país de um modo que nós defendemos como o mais profícuo o mais favorável a qualificação do ambiente urbano brasileiro então é nesse sentido que o apoio do conselho de arquitetura e urbanismo do Brasil no médio prazo não hoje não pra próxima reunião não apenas no congresso de fortaleza mas nesses seis anos de parceria para a formulação de um ideário arquitetônico urbanístico político e social a ser compartilhado pelas entidades e pelos arquitetos urbanistas brasileiros é isso que nos encanta nessa proposição que recebeu a acolhida das seis entidades dos arquitetos brasileiros então nessa intervenção de despedida minha deste plenário eu tenho a enorme satisfação e honra de trazendo para vocês esse tema solicitar o apoio a divulgação a participação das pessoas dos colegas e das instituições que representam nesse esforço que ultrapassará os nossos mandatos as nossas contribuições individuais e que se poderá constituir num tempo épico para o espaço brasileiro é nesse sentido que eu trago essa contribuição e agradeço a atenção de vocês obrigado obrigado sérgio parabéns ao presidente do iabê e obrigado ao coordenador do ceal pelo tempo que dedicou a essa tarefa nesse nesse ano e a sua presença aqui no plenário que enriqueceu sempre fortemente nossas discussões e continuamos naturalmente no ceal e nas suas gestões à frente da direção nacional do iabê essa e as próximas que virão ao longo dos tempos como não só como presidente mas como conselheiro vitalício do instituto de arquitetos do brasil reforço aqui a sublinha aqui a fala do presidente do iabê que sem dúvida esse é o espírito que deve nos presidir essa é a visão essa é a dimensão que precisamos dar aos nossos atos às nossas ações aos eventos às organizações que nós participamos e desenvolvemos e realizamos como pouco antes estava aqui o colega Montezuma falando sobre as discussões lá em Pernambuco essas eu acho que essa é a escala essa é a dimensão que nós temos que dar para as nossas discussões para as nossas intenções essa oportunidade da caminhada até o centenário do iabê até os primeiros dez anos do do cal e coincidentemente também em 2020 os 60 anos de Brasília e tudo da fundação de Brasília quer dizer é um é um é um espaço de tempo aí muito significativo não é que poderá nos levar a uma uma discussão formidável sobre a nossa profissão podendo ou não culminar com o Congresso Mundial de 2020 ou o Congresso Brasileiro de 2020 mas eu espero e tenho fé e vamos trabalhar juntos aí para que seja o Congresso Mundial para que os nossos colegas aí do planeta tenham a oportunidade de estar no Rio de Janeiro discutindo conosco esses assuntos todos meus parabéns eu pergunto ao colega Napoleão se quer complementar algum assunto e podemos abrir a discussão então em discussão lembrando que são três minutos por intervenção até duas intervenções por conselheiro no tema temos inscrito conselheiro ou presidente temos inscrito o colega Ronaldo Lima por favor Ronaldo bom dia presidente Haroldo aqui já comprometei os demais colegas presidentes e conselheiros federais também aproveitar minha fala que é rápida também para registrar congratulações ao presidente do IAB Sérgio Magalhães é uma pergunta com relação a conferência o que a Santa Catarina deliberou na última plenária a participação de todos os conselheiros nessas conferências sabemos que há custos já consta isso no site para inscrição no congresso mas ainda resta dúvida se teríamos para a participação da conferência também algum custo com inscrições eu não sei se o Napoleão poderia me esclarecer ou alguém aqui da plenária a resolução estabelece a participação na conferência não tem custo de inscrição todos os conselheiros titulares dos caos e presidentes enfim os suplentes da discussão se possível participação dos suplentes também mas a ideia é ampliar realmente a discussão inclusive a resolução prevê até a participação de arquitetos que queiram se inscrever e colaborar os nossos assessores também profissionais fica tudo aberto a possibilidade a questão é só digamos assim a necessidade de ocupar o espaço sem ficar superlotado mas são amplos espaços que temos lá a previsão que nós vimos salas para 300 pessoas então tranquilo participação pelo menos nessa isso e esclarecer então não tem custo financeiro mas para os convidados para os inscritos externos vai ter uma limitação de número de pessoas a participar a palavra está com o plenário alguma nova inscrição algo a aprovar a proposta da temática quer dizer foi colocada aí não sei se alguma objeção ou alguma questão a ser colocada a respeito dos temas não é mas a comissão coloca isso como uma proposta para discussão não é identidade o tema geral o tema geral é arquitetura e urbanismo para todos e os temas são os subtemas ética profissional e cidadania políticas públicas e inclusão social formação exercício e compromisso social e o último tema o cal e a sociedade civil e onde entra aquele identidade é o tema do congresso ah tá tá certo do congresso tudo bem desculpe então vamos lá colega rosa e guedes demora um pouquinho obrigada bom dia a todos e a oportunidade um ano não será fácil para nós eleição copa cal governador senador nós temos muita força e muita união para vencermos essa etapa que só está iniciando eu quero só fortalecer primeiro agradecer ao Sérgio nosso presidente IAB pelo trabalho desempenhado e com certeza temos o IAB contribuiu junto às entidades que nós precisamos fortalecer esse ano em nossos estados por favor senhores presidentes e conselheiros fortaleçam nossas entidades que é o que vai fazer valor valoração maior ao cal eu quero eu na múltipla plenária educar o MG eu solicitei ao presidente Joel Campolina que proporcione que fortaleça e que facilite a ida dos nossos conselheiros a fortaleza é muito importante a presença de todos e eu empenhei muito nesse pedido e transfiro também esse apelo a todos os presidentes aqui presentes era o meu registro muito obrigado obrigado colega Rose a palavra está com o plenário ainda se alguém tiver interesse em contribuir ou solicitar algum esclarecimento colega Sidney do Rio de Janeiro boa tarde a todos só um esclarecimento com a questão da conferência não foi muito claro para mim conselheiro Napoleão se seria possível ou está pensado programado algum tipo de encaminhamento formal dos conselhos estaduais no que diz respeito a propostas a teses a sugestões a trabalhos elaborados algum tipo de ação nesse sentido temos inscritos ainda pela ordem o colega Jefferson e o colega Joel prefere que eles levantem as questões para depois responder em bloco já podia responder assim só nesse caso ao presidente Sidney de fato a comissão ela tem a responsabilidade de tocar a articulação dessas contribuições mas exatamente a partir dessa proposta temática as contribuições devem partir dos estados dos conselhos estaduais para que eles estabeleçam uma síntese e durante a conferência essas propostas sejam debatidas então exatamente isso aí existe toda uma necessidade até dessas contribuições das contribuições os temas são esses e é importante que venha a contribuição até porque conselheiro vários estados realizaram as suas conferências estaduais então tem um material interessante que a ideia seria essa repassar para um debate mais amplo nessa conferência nacional você tem a resolução só para ajudar o colega Napoleão eu quero lembrar aqui que em algum ponto aqui eu não sei de cor essas resoluções todas mas em algum ponto trata disso do fluxo de conclusões conclusões das conferências estaduais e tudo vamos dizer que aos que realizaram que poderão encaminhar o ideal é que fosse feita uma revisão e para tentar se abrigar em cada um desses sub temas sabe Sidney então seria muito interessante eu acho que para a próxima reunião seria necessário se estabelecer o procedimento de recebimento dessas contribuições e tudo eu acho que já fica anotado como um ponto de pauta uma informação que clareie mais isso qual é o método do procedimento principalmente para os estados que já tiveram oportunidade eu sei que São Paulo realizou Rio realizou e outros mais temos inscritos aqui pela ordem aqui o colega Jefferson Joel Cláudia e Karine bom presidente permite uma parte nessa fala do senhor por favor sim senhora é o seguinte é porque nessa nessa recomendação que a gente está mandando para os estados que parte dessa carta que o senhor vai encaminhar justamente é nesse sentido também de falar para aqueles que estão dentro do que está dito na resolução que aqueles que realizaram ou tensionam realizar nesse curto espaço de tempo e mandar as contribuições formais que isso vai ser sistematizado pela comissão e colocado como ponto de discussão dentro da conferência certo então vamos vamos tentar agilizar se pudermos fazer isso antes né Cláudia dessa próxima reunião é bem melhor porque o prazo está muito curto eu vou sugerir uma reunião nossa então antes disso talvez na semana que vem temos a reunião o encontro das comissões acho que poderíamos conversar um pouco sobre isso e já na semana que vem dar andamento a isso bom colega Jefferson por favor na sequência o colega Joel quero me dirigir ao presidente do IAB presidente Sérgio Magalhães parabenizá-lo pela gestão em especial pela iniciativa e a propositura do Brasil insediar esse importante encontro dizer que apesar da sua já citação do apoio da FAPA não posso deixar de apresentar referendar nesse momento essa feliz coincidência de pela segunda vez em 90 anos termos um arquiteto brasileiro presidente da federação pan-americana que tem se colocado à disposição integralmente de apoiar esta iniciativa do Brasil são 32 países que se comunicam quase que semanalmente com a presidência representam 600 mil arquitetos que estão recebendo informações desta reivindicação do Brasil em relação a sediar esse evento o presidente da FAPA tem sido convidado constantemente a participar de encontros na Europa na África na América do Norte e tem colocado como pauta prioritária a defesa desta reivindicação do Brasil então quero referendar aqui o apoio à disposição do Paraná que cedia esta presidência no que for possível apoiar esta candidatura o presidente de Suplicy estará no início do mês em Istambul a convite também das autoridades onde o tema estará em pauta e com certeza poderá junto com a sua presidência ampliar esta defesa meus parabéns obrigado colega Jefferson colega Joel e na sequência colega Karine Bom inicialmente Alô inicialmente então meu bom dia ainda a todos sobre os assuntos que estão sendo tratados gostaria de informar primeiro parabenizar a comissão através do colega Napoleão que está se encarregando desta organização no nosso próximo congresso lá em Minas Gerais a gente teve oportunidade de lançar uma ação já há algum tempo sobre esse tema arquitetura para todos então fica à disposição também o material que a gente pôde desenvolver com assessoria de comunicação em que está até no nosso site exatamente na frente do site foi feito inserções em ônibus panfletos para associações comunitárias visando exatamente conscientizar a sociedade sobre a importância desse papel do arquiteto então está lá à disposição se quiser poderemos repassar esse tipo de informação tá bom no site está lá segundo sobre a participação dos nossos conselheiros foi feita uma comissão de conselheiros estudando maneira de racionalizar custos para mandar o maior número possível de conselheiros existem algumas práticas parece que eram adotadas em outros conselhos em que os conselheiros abririam mão de algum tipo de ajuda de custo ordinário somente para facilitar a participação de todos uma vez que o impacto financeiro é bastante razoável o deslocamento de conselheiros no nosso caso são 20 no mínimo sem incluir os titulares então esse assunto está sendo tratado lá fazendo levantamento de quem realmente tem interesse em ir nem todo mundo tem vai ter possibilidade de ir então a ideia é definir mais rapidamente possível inclusive para poder baratear custos de passagem e tudo mais então são esses dois assuntos que eu queria colocar muito obrigado obrigado Joel colega Karine na sequência o colega Tito bom sobre a conferência nós realizamos no ano passado um seminário de políticas públicas que pode até ser adaptado algum material para arquitetura para todos eu queria saber um esclarecimento da comissão se vai haver alguma exposição de repente poderia se gerar cada estado mandar um material expositivo ou o estado que fez conferência ou seminário para mandar algum se teria algum espaço para exposição nesse sentido de cartaz e enfim e temas e eu queria saber também se vai haver partindo ainda da pergunta do Sidney que não sei se foi devidamente respondida sobre a apresentação de artigo científico trabalho nesse sentido eu queria saber qual é a posição da comissão como é que a gente deve se há algum encaminhamento formal e eu queria solicitar também a comissão que mandasse por e-mail os subtemas por favor quer responder sobre exposição e sobre trabalhos científicos pela ordem decrescente trabalho científico pois é bem essa conferência nossa ela tem um caráter político institucional ela não se configura como um seminário científico acadêmico nada disso é uma reunião de conselheiros e pessoas interessadas em discutir os rumos quer dizer é uma discussão institucional do nosso conselho então de fato as contribuições elas vêm a partir dos conselhos dos eventos dos seminários internos das conferências estaduais e todas essas contribuições elas vão ser vão desaguar nessa conferência onde dentro de cada ambiente temático desse esse debate vai se desenvolver nos três dias entre nós para que chegamos a consenso na plenária final a respeito dessas diretrizes gerais sobre essa temática que é a arquitetura para todos quer dizer um objetivo que aliás é um objetivo estratégico do conselho estabelecido no seu planejamento estratégico agora então é nesse sentido que todas as contribuições elas serão podem ser enviadas e mandadas à comissão para que a gente sistematize tudo isso e apresente para todos os participantes tudo aquilo que foi produzido nos estados a respeito da temática daí vamos convergir vemos o que é que realmente as interseções dessas contribuições nos levam agora o que vai acontecer de fato quer dizer não dá para a gente prever depende da produção e depende do nosso empenho da nossa vontade de chegarmos a conclusões significativas não é isso? então está aberto aí a participação respeito de exposições do cartaz claro que sim eu acho que nosso espaço lá tudo aquilo que já foi feito já foi realizado que já foi produção dos conselhos quer dizer dar visibilidade porque esse ambiente de um congresso é um ambiente onde você vai ter a mídia vai ter é um fato político né então nesse ambiente quer dizer a exposição do que nós já fizemos é importante porque é a partir dessas ações que o conselho se consolida durante perante a opinião pública né então eu acho que é fundamental isso aí eu deixo como contribuição gestão licença presidente é que a comissão estabeleça de repente um padrão de cartaz ou de apresentação né para que não fique se cada um for mandar para que não fique cada um de um jeito eu acho que deveria ser uma coisa assim padronizada com a marca do evento eu queria só enfatizar aqui viu Karine queria enfatizar um detalhe que eu acho que é importante quer dizer uma coisa é a conferência esse debate que vamos fazer sobre o conselho e nos modos propostos outra é o congresso que esse sim tem seu método de recebimento de trabalhos científicos exposições essas coisas então talvez fosse interessante nesse caso prestigiar o congresso quer dizer buscar informações sobre o congresso para levar essas contribuições no mesmo espaço que vai estar acontecendo tudo só que na organização do congresso não é isso Napoleão? acho que devemos também prestigiar o mais possível o congresso né bom pela ordem temos inscritos aqui o colega Tito bem vindo de volta depois de de umas reuniões de ausência muito sentido aqui por todos nós o colega Nicasso e o colega John eu sugiro que na fala do colega Tito nós encerremos as inscrições aqui tá bem mais o Celso então vamos lá colega Tito por favor bom dia bom dia presidente Haroldo demais colegas é um prazer para mim estar de volta é bastante agradável estar junto com esse grupo desde ontem a gente já está trabalhando bastante é um ambiente muito gostoso e produtivo especificamente com relação a esse material que foi apresentado eu não talvez eu não tenha compreendido no todo então se eu estiver falando algo que já está presente ou não cabe por favor desconsidere mas eu acho que é uma oportunidade muito interessante já que nesse espaço a gente vai fazer uma avaliação muito institucional a gente tentar fazer um debate sobre o quanto de fato que foi produzido aqui contribuiu para a mudança da realidade na prática como é que chegou na vida dos arquitetos a legislação que nós produzimos ela foi útil ela criou problemas as ações dos conselhos estaduais foram interessantes produziram algo concreto para que a gente consiga nunca perder de foco que se a gente não conseguir melhorar a vida a sociedade de modo geral o ambiente construído mas também a forma de trabalho dos profissionais a gente vai estar construindo um conselho cada vez mais distante da realidade que é a grande maioria a realidade da grande maioria dos conselhos eu tenho a impressão que a gente tem conseguido sair desse padrão estar muito próximo dos profissionais e da sociedade mas é uma coisa que a gente tem que estar atento o tempo todo então se é um momento de balanço eu acho que esse seria um foco que poderia ser trabalhado se é que já não foi obrigado isso tem razão eu acho que é sempre bom enfatizar isso que o colega inclusive eu tenho usado como prática cotidiana que toda reunião plenária que nós aprovamos resoluções essas coisas assim o nosso colega da área de comunicação o Leonardo a orientação que ele tem é a seguinte terminou foi aprovada uma resolução procura o relator e pergunta em que isso interessa a sociedade em que isso interessa a arquitetura e o urbanismo para mantermos sempre em mente que não podemos ficar trabalhando só para dentro temos que trabalhar com o objetivo que nos levou a criação do conselho e às vezes até para poder dar a formação da forma mais palatável porque para quem não acompanha a construção de uma resolução e o resultado dela muitas vezes demora chegar isso se perde então quando a gente consegue traduzir para quem está vivendo o dia a dia do escritório ou do órgão público não importa o porquê em qual objetivo enfim essa contextualização ela é fundamental porque senão a gente cria uma distância muito grande de quem sustenta tudo isso aqui obrigado presidente bom então vamos lá para finalizar temos inscritos os colegas Nicásio John Celso e Roberto Montezuma por favor Nicásio bom dia e todos os colegas é só para complementar o apoio na primeira plenária nossa nós já aprovamos a participação de nove conselheiros no congresso e incluindo a conferência a gente estava só sem informações ainda mais precisas sobre o conteúdo da conferência mas em plenária foi aprovada a participação de nove é o número de conselheiros que nós temos lá é só para dar essa contribuição ótimo Nicásio para quem não não se lembra ou não conhece o colega Nicásio é vice-presidente do Mato Grosso colega John não presidente apenas para sugerir que para os demais processos de conferência haja uma formatação um pouco mais rígida em relação ao que vai acontecer nos estados com uma amarração com a conferência principal que é a conferência nacional seguindo os exemplos das conferências que nós temos no país afora então debruçar um pouco nessa formatação sistematização dessas conferências para ser mais proveitosos os temas e os resultados recomendar ainda ou sugerir para os colegas dos estados que aqueles que não fizeram essas conferências ainda e são vários estados que não fizeram suas conferências estaduais eu acho que ainda há tempo de dois meses e pouco de buscar realizar essas conferências nos estados pensando que as contribuições aí serão mais positivas e convincentes em relação àquilo que a gente pretende acontecer na conferência nacional era isso obrigado colega John colega Celso senhor presidente quero ser bem breve na verdade eu aprendi que para projetar o presente precisamos viver o futuro nesse exato momento nós estamos no epicentro de uma grande revolução dentro da tecnologia onde os sistemas que nós estamos usando hoje estão completamente diferentes do que usávamos há 30 anos atrás apenas 30 anos atrás e isso tem passado desapercebido eu acredito que nós deveríamos invocar essa questão dessa ferramenta fantástica que nós temos hoje buscar onde existe a melhor ferramenta me disseram que seria na Austrália e na Alemanha hoje usamos os Estados Unidos que sistema métrico é a polegada que não tem nada a ver conosco enfim muito assunto importante que tem para que a gente começasse a rever a nossa profissão e de como nós podemos oferecer à sociedade uma qualidade de vida compatível com o futuro na verdade hoje a minha neta leva uma biblioteca de 500 livros no laptop para a escola houve uma grande mudança e nessa grande mudança nós temos que nos focalizar como arquitetos que temos a competência e a obrigação de viver o futuro para projetar o presente eu disse isso na comissão tenho a convicção de que é uma necessidade de enfocarmos isso nessa nossa primeira conferência é só senhor presidente muito obrigado Celso e para concluir esse ponto da pauta o colega Roberto Montezuma primeiro questão apenas de entender um pouco a conferência seria antes depois ou durante o congresso durante o congresso no calendário que foi proposto o espaço da conferência durante o congresso não coincide com as atividades do congresso então vai ser exatamente num espaço num tempo que não vai coincidir com a atividade do congresso então quem participar da conferência pode participar do congresso sem nenhum prejuízo dos dois outra coisa é o seguinte ela vai ter um produto qual o objetivo desse produto eu pergunto a gente vai ter uma eleição presidencial o que é isso a gente está se reunindo para quê para nos conhecer que a gente fala com a sociedade fala um pouco mais alto eu digo assim qual é o objetivo mesmo dessa conferência o objetivo máximo é uma coisa interna que a gente está nos temos a sociedade é o que a gente vai sair com o resultado para quê para o governo federal para os candidatos a governo federal o que é isso poderia ser talvez ser canalizado para um produto o cal tem dois anos então três anos está fazendo a primeira conferência vamos ter uma eleição presidencial então o resultado disso poderia ser uma entrega de um documento aos candidatos a presidente não sei estou perguntando temos inclusive o congresso também que tem metas também nesse aspecto aí mas acho que o colega napoleão e o colega Luciano podem responder a Cláudia você tinha se inscrito ou foi só um aceno isso então está bom é que eu não tinha ficado na dúvida é só para ficar bem claro essa questão que o Montezuma coloca quer dizer o presidente Roberto Montezuma coloca uma questão que na verdade ele coloca isso até como uma uma provocação para uma reflexão né essa conferência que está prevista nessa resolução que vai acontecer a cada três anos ela é apenas uma atividade interna para discutirmos um balanço que fizemos deixamos de fazer do nosso desempenho ou ela tem um objetivo mais amplo que é um objetivo político de falar para a sociedade né afinal os conselhos tem a finalidade última né como entidades autárquicas de defender o interesse da sociedade né os conselhos não tem um objetivo corporativo né embora alguns conselhos por aí cometam esses deslizes de corporativismo mas nós temos que ter isso em mente então nós temos que fazer a conferência e assim a comissão discutiu esse assunto na reunião passada exatamente para falar para a sociedade para uma ação política do conselho quer dizer o tema inclusive nós escolhemos a arquitetura para todos é um desafio é um desafio é um desafio para os conselhos é um desafio para a sociedade é um desafio para os governos né e queremos com esse tema incluir aqui a participação por exemplo o tema 4 que fala da sociedade civil queremos incluir inclusive a fala da sociedade civil né queremos trazer entidades que se pronunciem também a respeito dessas nossas metas né dessas nossas metas então realmente e é oportuno esse acontecimento né do congresso e da conferência no ano eleitoral porque então você tem a possibilidade de apresentar ao público em geral né ao interesse de um processo de disputa política quais são as nossas propostas mais amplas sobre essa questão de garantirmos arquitetura e urbanismo para todos quer dizer isso é um interesse que não é corporativo é um interesse público que está sendo colocado no tema então nesse sentido e logicamente que a plenária final da conferência vai ter que estabelecer um documento consolidado que neste ano poderá sim ser apresentado até as candidaturas mas nos anos de três em três anos eles serão sempre colocados em público como um compromisso do conselho digamos assim de metas de interesse público então nesse sentido que eu acho que foi colocado pelo Roberto Montezuma aqui o nosso presidente e creio que essa também é a direção que está colocada na resolução que criou as conferências e o propósito da comissão né que vem puxando tentando articular esse processo que eu tinha encerrado na fala do Tito mas vamos lá a Cláudia era a última na sequência o colega Paulo Armindo eu só queria fazer um esclarecimento aqui o desenho da conferência ainda não foi todo formatado né nós fizemos essa discussão inicial e tivemos por questões né presidente a sua presença em outra comissão outros colegas estavam envolvidos em outras atividades então tem algumas coisas que estão pendentes ainda que a gente tem que resolver rapidamente mas eu gostaria de alertar para os colegas que conferência não é seminário não é workshop não é nada não existe esse dentro da conferência o objetivo de ser um seminário paralelo do CAL lá nós vamos discutir questões de peso da própria prática profissional do exercício profissional daquilo que a gente trabalha no dia a dia e o tema do seminário ele é uma referência expressa a uma outra atividade que nós estamos fazendo dentro do conselho que é o planejamento estratégico ou seja nós todos nos reunimos já duas, três, quatro vezes com a equipe do planejamento estratégico e definimos naquele mapa estratégico inicial que o nosso tema é levar a arquitetura para todos então eu acho que tem que haver um momento onde o CAL munido de tudo que fez até hoje com poder trabalhar isso dentro da plenária do Congresso Brasileiro de Arquitetos com aquilo que é da sua competência e da sua habilitação dada pela lei então é isso que nós queremos fazer lá então esse desenho é que tem que ficar claro para os estados tem que ficar claro para os participantes e aí eu acho que essa questão da exposição de painéis de tudo que foi colocado pela colega isso tem um lugar certo e o presidente Haroldo falou inclusive qual que é a forma de colocar isso mas eu acredito que nós temos que caminhar nessa estratégia de realmente sairmos de lá com um produto que possa ser objeto de complementação da nossa ação de planejamento estratégico e um objeto político também de interlocução com a sociedade porque não se atinge por exemplo as prefeituras os municípios brasileiros não se promove uma ação concreta de trabalho junto ao desenvolvimento urbano as cidades se a arquitetura urbanista não for mostrada como uma profissão uma ação uma profissão prioritária para a sociedade brasileira e nós estamos fazendo aqui o trabalho de implantação do CAL dentro da lei 2378 nesse sentido então é preciso que haja um momento do CAL para discutir isso com a sociedade e levar para a sociedade aquilo que nós conselheiros tanto nos estados quanto em nível federal estamos trabalhando e implantando incansavelmente então essas são as considerações que eu acho que estão que devem ser pensadas por todos na hora de decidir se as suas bancadas estaduais realmente irão participar dessa conferência nacional de arquitetura obrigado Cláudia colega Paulo Armindo é um pouco na linha que a Cláudia falou eu acho o seguinte é importante que conselheiros e arquitetos mesmo que não sejam conselheiros apresentem de forma escrita propostas ou até mesmo teses e para isso é preciso criar uma comissão de triagem porque não é um seminário acadêmico mas é institucional e não um workshop que são palavras e palavras e depois fica muito difícil fazer um documento final é preciso trazer propostas estruturadas escritas para que se possa discutir agora é preciso triar para distinguir o joio do trigo isso que é fundamental aquilo que é o congresso dos arquitetos e aquilo que é a conferência do Cal bem para encerrar esse ponto eu gostaria de lembrar os colegas que tiverem interesse que esse assunto foi debatido em setembro e aprovada a resolução número 53 que está no site do Cal Brasil que aprova as normas para a organização e o funcionamento da conferência nacional então é uma resolução muito curta mas que define lá sinteticamente quais são os objetivos da conferência como é que é a organização da conferência quem são os membros da conferência e o modo de apresentar trabalhos entrando inclusive em detalhes aqui se tiver painel expositores tempo para debate essa coisa é uma é uma uma resolução já aprovada em setembro em 6 de setembro está no site do Cal Brasil quem tiver interesse em conhecer mais é só procurar lá e contribuir né colega Napoleão considerações finais aí sobre o ponto Luciano não então cadê o Sérgio saiu bem então está encerrado o ponto de pauta são 12 e 15 eu creio que fica um pouco apressado se nós entrarmos no ponto de pauta seguinte dessa dessa reunião então eu pergunto aos colegas antes de encerrar antes de propor o encerramento dessa dessa primeira parte da sessão tiveram oportunidade de verificar a ata da última reunião ou consideram que é melhor deixarmos para o período da tarde teríamos condição de deixarmos para a tarde então bom eu não sei vamos fazer o seguinte então vamos eu proponho que a gente suspenda a reunião para retornar as 14 e 15 com o relato da comissão gestora do fundo de apoio financeiro dos KUF pode ser podemos suspender agora então vamos lá então daqui a duas horas as 14 e 15 retomamos o trabalho ok muito obrigado então a todos vamos lá Obrigado.